As duas mudanças então na equipe do Corinthians. Allan, carrega a bola, tenta o lance, consegue achar o passe, Cauã Santos, Hendrick, devolução, Cauã Santos, grande lance, devolveu a Hendrick, na grande era, agora sim em posição legal, vem um chute! Gol do Palmeiras! E uma jogada de pé em pé, a bola veio na grande área, e o Allan bate com a perna esquerda na bochecha, na guete, para marcar o terceiro palmeirense. Allan, está lá, bola para o fundo do gol!